E olha eu aqui hoje, que hoje é dia de smile, é dia de ir ao cinema. Mas você aí, sabe como é que dá pra comprar ingresso de cinema mais barato? Pra você que não é estudante, não tem carteirinha, eu vou mostrar pra você agora algumas formas pra você pagar mais barato e ver o seu filminho. Agora vambora, que o filme já vai começar. Não perca! A primeira dica de prata é pra você aproveitar os sites de compras coletivas. Groupon ou Peixe Urbano tem sempre desconto nos ingressos de cinema. Então não tem desculpa pra você ver o seu filme pagando mais barato. A outra dica é ficar de olho nos dias promocionais. Normalmente as segundas e quartas-feiras o cinema tem sempre um precinho um pouquinho mais camarada, um preço um pouco mais reduzido. Procure o cinema da sua cidade e vê qual é o dia pra você ir lá comprando com desconto o seu ingresso. E por acaso você já não viu no seu banco se o seu cartão aí, o seu cartão de crédito do banco que você é cliente, não oferece a vantagem do cinema pagando somente 50%? Pois é, Itaú, Bradesco, tem muitos bancos que oferecem esse benefício. Confere aí com o seu cartão no seu banco se você não pode pagar 50% também. A outra dica é você aproveitar os descontos pela operadora de telefonia. Então tem a Vivo, a Claro, tem sempre uma vantagem pra quem quer ir ao cinema e pagar um pouquinho menos pra economizar. Tem o Clube de Vantagens da Claro, tem também o Vivo Valoriza, que você pode juntar pontos e quem sabe trocar por ingressos de cinema. Aí você garante a sua sessão pagando 50% de desconto ou até mesmo ganhando o valor integral do ingresso. E você também pode fazer parte do Clube do Assinante, de alguns jornais, algumas revistas em que você paga uma mensalidade e ganha desconto pra comprar o ingressinho da sua sessão. Ah, ainda tem mais uma outra dica bem legal. Eu já falei aqui no meu canal sobre o programa Surpreenda Mastercard. Se você tem um cartão Mastercard, você também pode aproveitar as vantagens desse cartão pra comprar ingressos de cinema. Você compra um ingresso e ganha dois. Bom demais, né? Se você ainda não viu esse episódio, é só clicar aqui nesse card sugerido. E depois de assistir o vídeo, cadastre o seu cartão Mastercard pra aproveitar e ir ao cinema pagando a metade. É isso mesmo, na promoção Mastercard Surpreenda, você paga um ingresso do Cinemark e ganha dois. Ou seja, 50% do valor original do Cinemark. Então vai lá e aproveita mais essa dica, porque tá cheio de coisa boa pra você não perder a sua sessão, não perder nenhum filme e garantir o seu cineminha com muito mais desconto. Viu aí que não tem desculpa pra você economizar na hora de ir ao cinema, né? Depois é só aproveitar, comprar sua pipoquinha. Pagou já 50% ou menos no seu ingresso. Aproveita então pra curtir o seu filme. Esquece essa história de fazer carteirinha aí falsificada, ó. Totalmente ilegal. Não faz isso não. Tem muitas opções pra você que não é estudante também pagar a meia entrada. Se liga então nas dicas de prata de hoje e vai logo pro seu cineminha, que eu vou entrar agora na sala de cinema. Tchau! Vambora então, que a sessão já vai começar. Aguardem! Mais de um milhão de pessoas já se inscreveram no meu canal. E você, o que está esperando? Deixe o seu like, compartilhe e a gente se vê amanhã. E não se esqueça, inscreva-se aqui no canal Cristiano Prata perto de você. Até amanhã em mais uma Dica de Prata.